Amigos, valeu família, não temos a experiência, fechamos por aqui o programa, acaba aqui né Timil, mas continua lá no site, pode até baixar o programa lá lá. Pra fechar com o chave de ouro, Pedro Freitas, tio Gusto, meu amigo seu Raimondo, na Gaita do Alessandro e no poderinho do Mário Branco, a da Gaita Gaita! Música 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 Música